A CIDADE NO BRASIL Mas o Orden vai à caça de Dana a si mesmo. O que você quer? Isto é meu. Tem uma bala na câmara e você tem 24 horas para usá-la. Se não usar, eu o encontrarei e farei isso por você. O capitão Dave Roth também está atrás de Dana Holmes. Ele esteve em Kumark e com Holmes. E sabe de sua covardia e traição. Você não é herói, Major. Sabe disso e eu também. Infelizmente, eu não tenho provas. Preciso da palavra de uma testemunha. Mas existe uma testemunha. O sargento Dazovic sobreviveu na ira Kumark. E está voltando para casa. Enquanto isso, Jeff Pruitt está para se tornar o pai do bebê de outro homem. Emily Orden está esperando um filho de Ken Barrett. Ela diz a Jeff que o bebê é dele. Mas o casamento de ambos não conta com o apoio do pai de Emily. Estará fora das ilhas em 48 horas. Eu irei com o Jeff. Quê? Para onde quer que ele vá. Você pode esquecer que sou sua filha. Eu sinto muito. Sinto muito mesmo. Mas eu aguentarei. Eu vou adorar esse bebê. A mãe de Emily tenta ajudar-se. Não cometa o mesmo erro que eu cometi. Meu pai não queria que eu me casasse com seu pai. Havia um outro homem. E esse homem... Eu ainda amo. É o mais poderoso da ele. Mamãe me falou do senhor. Disse tudo? Ela me disse que vocês dois eram muito amigos. Preciso de sua ajuda. Enquanto aguarda que Dana tome a iniciativa... Warden compartilha um momento de honestidade com Karen. Eu saí à procura de Dana e o encontrei. Mas pensionei demais. Acho que isso foi um erro. Warden tem razão. Ele pressionou Dana Holmes à beira da crise. Eu pensei na proposta de 24 horas que você me fez. Eu aceito. Com uma condição. E qual é? Que você admita... Que você atirou em mim. E agora a história continua. William Deverly em... A um passo da eternidade. Estrelando Roy Tinez. Bárbara Heffsen. David Spielberg. Roque Chevarria. Lesse Newhouse. John Cowen. Joanne Gordon. Michael Jeter. Edom Johnson. De Pé, Ordem De Pé, Ordem